Oi galera beleza eu sou o Ludo Oliveira e esse mais vídeo meu canal bom galera vídeo de hoje tô aqui com a minha fãs 160 2022 e eu vou ensinar para vocês galera como travar o guidão aqui da sua moto que às vezes você compra uma moto não sabe como travar e é bem simples galera mas antes de vocês eu peço que se inscreva no canal mano deixa aquele like fortalecer e se no final do vídeo esse vídeo te ajudar eu quero que você deixe seu comentário fechou então galera bem simples é virar o guidão seu tudo para a esquerda e a chave que galera se vocês podem perceber que você apertou um pouquinho lá fundo eles vão apertar um pouquinho e virar tudo para a esquerda pronto a moto travada ó não vira galera aí depois para travar e coloca a chave de novo aperta um pouquinho travou bem simples e você galera quiser também é saber como acertar a hora da sua moto eu fiz um vídeo também aqui no canal já ensinei vocês e também se você quiser também é aprender como zerar o trip da sua moto para você ver o consumo dela ou mesmo para medir uma distância que você vai percorrer tem vídeo aqui no canal ensinando fechou é bem simples bem fácil de fazer esse é muito simples fazer e tem esse vídeo aí os dois links os dois links descrição vocês vão encontrar esses vídeos zerando o oldômetro parcial e aprendendo acertar a hora da moto fechou tamo aqui galera com uma fã 160 2022 moto tá nova demais vai ter muitos vídeos pela aqui no canal já tem inclusive esses dois links que eu vou deixar na descrição ensinando vocês aí como zerar o trip dela parcial para vocês medir o clipe de solução super correio e tudo mais com o consumo da sua moto e também a hora dela tem muita gente não sabe a certa hora da partida na moto dia com 60 anos tem que contar a gira aí galera motinha tá pela hein vai ter muito vídeo com ela aqui fechou tamo junto moçada E aí 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 E aí